O amor nunca perde, o amor sempre vence, o amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. O amor nunca perde, o amor sempre vence, o amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. Glória a Deus! O amor de Deus nas nossas vidas, quando Ele está na sua totalidade, as nossas atitudes refletem que nós temos esse amor conosco. Nós não temos tanta dificuldade para perdoarmos e quando o problema é tão grave, nós pedimos ajuda ao Espírito Santo e Ele intercede por nós. Quando nós temos algum problema financeiro, nós temos a certeza de que aquilo vai passar, de que aquilo é só um processo, é só uma questão de tempo. E quando temos o amor de Deus na nossa vida, o que é mais importante para quem tem o amor, essa pessoa também passa a amar a Deus acima de todas as coisas. Porque quando nós servimos a Jesus e temos a identidade dEle dentro de nós, a gente não consegue esconder, a gente não consegue disfarçar. Só em olhar para nós, para os nossos olhos, as pessoas veem o Espírito Santo com as nossas atitudes. O olhar do cristão liberto é outro, o olhar da pessoa que tem Deus é diferente. Nós já aprendemos a lutar com armas espirituais, não armas carnais, porque o próprio Deus nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Glória a Deus. Aleluia. O amor nunca perde, o amor sempre vence, o amor prevalece na vida daquele que serve a Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.